Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas chegando para mais um vídeo. Meninas e meninos, eu peço que o Senhor Jesus, a Luna já tá aqui, abençoa a vida de todos vocês e derrama a chuva de benção, muita chuva de benção e acorda meninas e meninas para o novo dia de vida. Temos que estar assim, com alegria, porque a nossa alegria vem do Senhor, então se Ele nos dá essa chance de acordar mais um dia de vida, então temos que estar assim, radiando alegria por onde a gente passar, transmitindo para as pessoas aí, alegria, né? Não vamos ficar aqui chorando as pitangas, contando drama, falando dos nossos problemas, porque a palavra já tá falando aí, né? São nossos problemas, não dos outros, cada um tem os seus probleminhas para carregar, né? Então cada um carrega o seu na medida do possível, porque não adianta meninas e meninos a gente falar, falar, que tem pessoas que, ó, não entendem, não entendem e quer ficar pagando de vítima pela vida inteira. Então, o que nós fazemos, né? A gente tira o nosso time de campo e vamos dar palavrinha para quem realmente quer ouvir e botar em prática. Porque se a gente botar em prática, que a gente vamos vencer, vencer, vencer em todos os campos das nossas vidas, a gente vamos vencer. Por exemplo, eu tô aqui gravando o vídeo para vocês e eu falei para a Luna, fica lá me olhando, mas é ela veio ligar o celular para gravar vídeo, tanto para o canal das bonecas, quanto para esse canal, a bichinha veio e deitou aqui perto de mim aqui. Ela tá aqui, deitadinha, ela acha que tá aparecendo, então deixa ela achar que tá aparecendo, pelo menos ela não tá latindo, né? Então, assim, a minha alegria vem do Senhor, porque é só Ele. Porque, meninas e meninas, tô no anti-inframatório, tô tomando anti-inframatório de novo, né? Mas eu não tô nem aí, tô nem aí, não vou ficar cabisbaixa, chorando, as pitangas, não. Tome meu anti-inframatório, gravo para o Instagram, para o História, para o IGTV, para o Rio, para não sei para onde, mas tô lá, ó, ó, ó. Mandando uma palinha, né, para levar energia positiva para vocês. Eu quero que as minhas meninas e os meus meninos se sintam assim, com aquela energia que eu estou transmitindo, né, Regina Forte? Né, minha linda? Muita energia positiva. Regina, como é que é? Vamos trabalhar no canal, Regina. Como é que é, Regina? Tô esperando os vídeos até hoje, Regina. Pra mim, lá no seu canal, vem os seus vídeos novos. Amiga, se anima, se anima, porque o importante da vida não é ter números e números altíssimos de visualização e ser apenas um detalhe. Não adianta nem tentar me esquecer. Detalhes tão pequenos, nós abafo, abafo nada. As pessoas pensam que a gente vive a base de visualização. Tudo bem, a visualização é um número que o YouTube bota, mas o importante aqui, eu falando para vocês, é a amizade que eu tenho por vocês, amizade construtiva, que sempre está me dando um empurrãozinho e eu estou pegando esse empurrãozinho, estou aqui, ó. É importante eu estar aqui falando para as minhas meninas, para os meus meninos e fazendo novas amizades. É, porque aqui, realmente, eu fiz e faço amizade construtiva, amizade verdadeira. Não é aquelas amizades que quer sugar, não. São amizades legais que eu converso, rio, brinco. A gente, sabe? A gente interage entre nós. As meninas estão sempre mandando WhatsApp. As meninas estão sempre convidando a Mara, né, Rafaela Moretti, Elisângela, né? Então, é assim que isso é amizade. É uma amizade que a gente tem assim. Não é amizade que quer sugar a energia da outra. Então, meninas, todas vocês que vêm nos comentários, todas vocês, todas, muitíssimo obrigada, tá, meninas, por estar comigo aqui nos comentários. Ó, me aguarde, meninas. Hoje a gente vamos zoar muito. Quero vocês em peso, hein? Quero vocês aqui nos comentários da Mara Silva, dicas e receita, tá? Chegando junto comigo, me apoiando, meninas, que eu vou precisar. Olha a alegria, olha. Vou fazer igual a Alessandra Pastel, uma YouTube daqui do Rio de Janeiro. Alessandra, vou usar o seu bordão, querida. A felicidade me consome. Olha a minha cara de alegria. Tô muito feliz. A felicidade me consome, Alessandra Pastel. Beijo pra você. É, porque esse bordão, quem fala é Alessandra Pastel. A gente temos que ver as coisas que outras pessoas falam pra você não pegar aquele bordão pra você e dizer que você falar isso. Não, quem fala, a felicidade me consome, é Alessandra Pastel, uma YouTuber do Rio de Janeiro, que é uma graça de pessoa. É aquela pessoa que tá sempre de bem com a vida, né? E nós temos assim, temos problema, todo mundo tem problema, mas não vamos ficar ali batendo na mesma tecla. Não, never, não, 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 não quero isso. A felicidade me consome. Tô muito feliz. Eu tô feliz. E eu quero permanecer assim. O meu filho, o Júnior, vai fazer aniversário, né? Quarta-feira. Não é quarta, Júnior? Amanhã. Amanhã é quarta? Hoje é quarta. Ih, tá vendo como é que a Mara tá? Isso aí é muita coisa na cabeça. A minha cabeça está completamente preenchida, né? De tantas coisas e essa alegria que tá me consumindo. Então, o Júnior vai fazer aniversário quinta-feira, né? Dia 3 de dezembro. O Júnior vai fazer mais uma primavera, se Deus quiser. E todo ano, com a graça de Deus, eu sempre faço um bolinho pra nós mesmos aqui, né? Mas por que não vou deixar passar em branco, né? Quando eu não sabia fazer, eu fazia desde o Bruno, tadinho. O Bruno penou com os bolos dele, mas eu não desisti. Eu vou conseguir aprender, aprender e aprendi. Então, todo ano eu faço bolinho pro Júnior, bolinho pro Carlos. Eu não quero fazer pra mim. Carlos fala, se você não fizer, eu vou comprar. Aí eu vou fazer um bolinho pra ele. Vou fazer uns pastéisinho, um docinho. Só faço coisa que a gente gosta aqui. Não faço coisa pra impressionar ninguém, né? Brigadeiro. Não gostam de brigadeiro. Também não sou eu chegada, né? Então, eu não faço. Vou passar meu ácido hialurônico, meninas. Mas eu vim gravar logo pra vocês. Fiz uma... Minha make. Corri lá pro banheiro. Fiz essa makezinha básica pra vim gravar o vídeo aqui. Porque se eu não botar alguma coisa aqui nesse rostinho aqui lindinho de mamãe, as meninas acham que eu tô triste. Então, que eu estava reprantando planta. Olha, tô. O meu dólar cresceu tanto. Eu tô cheio de dólar. Cheio de dólar. Cresceu tanto que o bicho foi. O bicho foi. Falei, amanhã eu faço. Amanhã... Hoje eu larguei tudo. Agora... Que eu lavei uma loucinha que tava aqui, né? Aí eu reprantei dólar. Olha só. Ainda sobrou esse aqui pra plantar. Que falta agora vaso e terra. Vou trazer pra vocês... Verem que eu tô falando a verdade. Porque eu mato... Eu não mato a cobra. Porque eu gosto das bichinhas. Pera aí. Pegar com muito cuidado meu dólar. Olha, meninas. Prantei até pra minha sogra mudas do dólar. Olha. O bichinho cresceu tanto. Ele foi crescendo e foi se esticando toda. O dólar aqui em casa tá que tá. Eu tô falando pra vocês, menina. Olha. E tem outra aqui. Então eu pego ele com muito cuidado. Que esse dólar aqui é muito especial para mim. Porque ele veio lá de Friburgo. Então ele é muito especial pra mim esse dólar. Eu já fiz várias mudas. Aí eu plantei ali pra minha sogra. Umas mudas, né? Então eu vou pedir Carlos pra comprar areia pra mim. E um vaso bem lindinho. Beijo. Rafael de Boçã. Mua. Céu sim também. Ó. Pedi Carlos pra comprar outro vasinho pra Mara aqui. Pra plantar mais esse dólar aqui. Deixa eu botar ele aqui com muito cuidado. Sai daí. Aí, meninas. Aproveitei o pranto. Fiz uma mudança. Prantei mais umas prantinhas. Depois eu mostro pra vocês outra hora. Aí, prantei lá uma suculentazinha. Hum. A bafa, meninas. Prantei uma suculentazinha. Mais umas outras prantinhas. Vou deixar elas pegar. Quando elas já estivessem firmezinhas. Eu mostro pra vocês. Então, eu vou mostrar algumas coisinhas que o Júnior saiu. Né? E trouxe. Aí, Carlos também já tinha comprado. Só que eu não tive tempo de higienizar. Então, Mara vai higienizar daqui a pouquinho. Mas eu vim gravar pra vocês. O que que eles compraram hoje? Carlos comprou pão de forma. Vou botar aqui pra passar álcool. As bananas aqui não pode faltar. Porque seu Carlos agora tá fit. Tá lá em cima balançando as pelanca. Ó. Aí, ele comprou banana. Porque ele agora tá tomando vitamina à noite. Mais outra pinquinha de banana. Olha. Tudo que eu passo álcool aqui. Deixa ela aqui. Vai pra lá, Luna. Vou ficar quieta aí. Os meus gorotinhos que não pode faltar. Olha. Ó. Ele trouxe quatro. Mas tem lá na geladeira. Já bota aqui pra lavar. Né? E o Júnior trouxe batata palha. Luna, para. Batata palha. Tá aqui pra higienizar. Eu pedi ele pra trazer mais uma lata de leite condensado. Eu vou fazer beijinho. E o Júnior gosta muito de recheio de doce de leite. Então, eu mesmo faço doce de leite pra botar no bolinho dele. Mas eu já tenho mais lá. Aí eu pedi ele pra trazer mais uma lata de leite condensado daquele rótulo. Desde quando era pequenininha lá em Barbacena. Ó. Tá vendo? É o melhor, né? Não tem comparação. Mas vai o que tiver aqui, vai. Né? Ele comprou esse condensado. Aí eu pedi ele pra trazer um pacotinho de coco pra mim. Do que eu gosto de usar, lá não tinha. Ele trouxe dessa marca aqui, italianinho. Ó. Foi me fazer o beijinho. Mas dá. Porque eu já tô acostumada a amar com o outro, né? Com o outro é muito bom. Mas não tinha o menina, vai o italianinho mesmo. É só pra gente mesmo, meninas. Mas não é por causa disso que não vai ter um bolinho, um pastelzinho, um empadãozinho ou uma empadinha. Vai sim. Aí eu pedi ele pra trazer uma caixa de maisena pra mim, ó. Ele trouxe. Não tinha a original maisena, mas é amido de milho também. Com a marca mais certa. Da Neila, ó. Ele trouxe esse amido de milho. Eu vou ver se ele é bom. Se for bom, vou passar a compra lá dele. Porque a maisena tá carésima, tá cara. Mas é o importante que é amido de milho. Pra bolo, doce, pudim, mingau, massas e salgado, ó. Trouxe pra mim, porque eu gosto de colocar no bolo. Eu vou fazer um bolo com laranja. Suco de laranja, igual eu fiz da outra vez, que foi assim rápido. Até a Natasha fez e falou, Mara, que bolo delicioso. É, a gente faz o que pode. E ele comprou esse pacote aqui com três escovas, ó. O Júnior trouxe esse aqui. Esse aqui foi o que ele gastou. O do Carlos, ele não passou pra mim a notinha. Se ele passou, eu não sei onde eu coloquei. Mas não. O Júnior gastou R$13,76. Esse amido de milho aqui, ele pagou R$2,19. No coco, R$2,99. A batata, R$3,59. O leite condensado, R$4,99. E a escova, acho que ele não comprou. Eu acho que ele não comprou no mercado, não. A escova comprou no mercado, Júnior? Na farmácia. Ele pagou R$7,00 nessa escova. R$7,00. Então, foi essa a comprinha do dia. E eu quero agradecer a vocês, aos meninos e às meninas. Muitíssimo obrigado, vocês que veem nos comentários aí. E quem puder, vai lá no story e me vê lá, aprontando lá. Porque lá posso botar um trechinho de música, né? E no GTV também, eu tô lá. E tô no Instagram. Eu sei que eu tô por lá. Quem quiser ver a Mara dando uma palhinha lá, né? É só ir lá. Mara Silva 098. Tô lá, ó, esperando vocês, meninos e meninas. Beijo pra todos os inscritos do canal. Pra todo mundo. Pra vocês que estão entrando aí, se inscrevendo. Muitíssimo obrigado. Pra quem vai lá no Mara Boneca. Quem puder ir lá no Mara Boneca, vamos lá, ó. Ajudar a Mara lá subir aquele canal, né? Graças a Deus. A graça de Deus, Mara Boneca tá indo. Tá indo. Tem gente de Portugal, tem gente da Malásia, tem gente da França lá no Mara Boneca, né? Graças a Deus. O meu canalzinho que eu entro no sonho das bonecas, que ali eu me realizo, tá ali. Se vocês puderem fazer uma visitinha lá. Quem não é inscrito, se inscrever lá. Pra gente tá sempre ali juntinho, misturado na bagaceira. Igual o meu amigo Val Game de Piracicaba fala. Beijo, Val. E é assim, com essa alegria que eu quero transmitir pra vocês, né? Que eu desejo um dia abençoado. Que já vou me entrar numa tarde abençoada. E quando vocês forem a noite, uma boa noite também abençoada. Em outros lugares do mundo também que me vê também, que vem. Muitíssimo obrigada. Quem entra, que se inscreve. Muitíssimo obrigada, tá? Beijo pra todos os inscritos do canal. Porque eu vou, se der, eu vou adiantar muita coisa hoje. Pra amanhã eu confeitar o bolinho do Júnior. É um bolinho simples. Né? Mas eu sempre gosto de que tudo que eu faço, eu faço com amor. Eu não faço nada de qualquer jeito. Né? Eu faço tudo com amor. Porque quando vocês se propunham a fazer alguma coisa, vocês façam com amor. Vocês vão ver que vai sair muito melhor. Vocês vão se sentir muito melhor. Tá bom, meninas e meninas? Se deixar, eu fico falando aqui. Porque eu sou assim. Eu gosto de falar. Você já entenderam que a pessoa que é ligada no 220 gosta de falar. Então, eu vou sair daqui agora. Vou limpar isso aqui. Vou passar o meu ácido hialurônico. Pra ficar assim. De vem com a vida. Tá bom? Quem gostou desse vídeo, deixa aquele joinha. E quem não é inscrito e tá passando aí, entra aí, se inscreva. Aperte o sininho da notificação. Pra não ficar de fora de nenhum vídeo do canal. Né? E se der mais tarde, eu volto. Beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.